Música Ô ninizão, olha só gente, olha aqui ó, tá vendo isso aqui? Olha que coisa meiga, né? Ai, boa noite pessoal começando o programa, lamentavelmente vocês lembram, né? Gente, o apelido dela era Dilma, né? Porque é vermelho, né? Eu lembro o PT e a Dilma lamentavelmente não me deixou, tá? Eu enterrei ela aqui em casa, é só de falar da Dilma, que o Bolsonaro, que ele é verde, né? O nome dele é Bolsonaro, o Bolsonaro já fica com saudade da Dilma, né? E eu tenho esses bichos, adoro, mas lamentavelmente, enfim, tá tudo sob o patrulho, a alma de todos os bichos que eu tenho são enterrados aqui no meu jardim, portanto eu gosto muito dos animais, né? Vamos falar de coisas mais ativas, né? Bom, gente, o seguinte, eu queria dizer pra vocês que estamos começando o nosso Operação Mesquita e agora o que nós temos pra falar mesmo de... Você vai chamar aquele trechinho daquele filme... Ah, do filme? Você fez com o Angélica? Ah, não, você tá brincando, vocês pegassem a... Mas eu não sabia disso, né? Com o Angélica e com o Luciano Huck? Com o Luciano Huck? Ah? Tá de brincadeira, né? Um show de verão. Show de ver... Gente, você saiu de 2004? Ah, você foi entregar uma pizza... 2004, claro, gente do céu... Aliás, este vídeo que vocês vão ver, que é uma participação que eu fiz... Porque quando eu fui fazer a gravação dos baixadores do filme, o Luciano Huck e a Angélica eram amigos, só que eles se conheceram ali. E ali começou o namorinho deles, olha que lindo, né? E aí eu falei, não, Mesquita, participa aqui de uma cena... Aí tinha lá uma pessoa da produção que ia fazer a entrega de pizza num motel. Eu falei, não, vai ser você. E o que você vai ver agora? Eu tenho um texto, o texto eu segui. Só que a maneira de falar, eu fiz por minha libra e espontânea vontade. Que podia dar errado, podia, mas eles adoraram. Dá uma olhadinha só, essa cena... Põe um trechinho também do Luciano Huck, namorando a Angélica. Eu acho que esse filme começou a dar uma emoção. Começou com você, né, Luciano Huck? Não, aliás... Ah, boa, bem lembrado. Pra quem não sabe, o Luciano Huck foi o meu primeiro... Eu não sei se eu tenho essa imagem, acho que não devo ter, não. Se tiver, põe. Se não tiver, até achar também. Mas o Luciano começou a fazer televisão no meu programa. É um quadro chamado Circulando. Onde eu peguei ele... Ele tinha uma página, tinha uma... Ele era do Jornal da Tarde. Tinha lá uma coluna dele, que era Circulando. E eu via só fotos de festas, tal, não sei o quê. Não conheci ele. Chamei ele, falei, vamos fazer um piloto aqui. Fiz o piloto, ficou bom. Coloquei no ar, disse que ele me ligou. Oi, me contaram o que você entrou lá. Pois é, você vai ser meu repórter. Dois anos, dois anos, dois meses depois, falei assim, você vai decolar, porque você é muito bom. E olha quem virou, provavelmente no lugar do Faustão. Aê, Lúcia, Lúcia Rodrigues. Ou presidente. Mas eu, se fosse ele, isso é o Faustão. Olha, vai pra televisão, esquece política, porque realmente é bem complexo, viu, Luciano? Você é uma pessoa muito querida, gosto muito de você, mas é a minha opinião pessoal, né? Enfim, bom, dá uma olhadinha só. Otávio Mesquita participando desse filme, que era o... Show de Verão. Show de Verão. Dá uma olhada. Déia, senta aqui um minutinho, vai. Déia, senta aqui um minuto. Tô com fome. Fome? Fome não, senta aqui, vem pra cá. Eu juro que eu não vou fazer nada. Ó. Vem cá um minutinho, vai. Senta aí. Será que eu queria? Hum. Será que essa pizza tá demorando? A gente não tem nada pra fazer. Canta um pouquinho pra mim, vai. Nem pensar, não, não. Pouquinho. Morro de vergonha. Não tem ninguém aqui, tá só nós dois. Não, não, olha, só se você desaparecesse. Desaparecesse? Seja por isso. Já tentei falar Você não quis ouvir Que nada tomaria o seu lugar Droga! O que que é? A senhora vai falar, boa noite. Boa noite. Por gentileza, a senhora pediu uma pizza de brigadeiro com atum, é essa daqui? Claro que não. Que nojo. A senhora me desculpa, mas eu tenho certeza que é daqui porque eu não erro o nome da minha senhora. A chuma é só ficar. Tá bom, querido. Tá bom. Bom, xispa. Ah, meu querido Luciano, minha querida Angélica. Essa cena foi muito engraçada, né? Adorei participar do filme, enfim. Mas faz parte do passado e... Que bom que foi ali que eles começaram a namorar o Luciano Angélica e virou o que é essa família maravilhosa que eles têm, né? Bom, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa importante. Vocês sabem, isso foi... né? Se tornou-se público, que eu lamentavelmente fiz um erro. Eu tenho trauma, tenho, assim, toque de pegar o Covid como todo mundo tem. Perdemos quase 300 mil vidas, né? 200 de cacerola. E eu oro todos os dias por essas pessoas que estão virando anjinhos, né? Pra nos cuidar. Então, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Não deixem de se preocupar com a tua vida. Porque eu passei um réveillon em Andres Reis, lamentavelmente, esqueci de pôr máscara. Fiquei numa... tô falando... Fiquei numa aglomeração muito grande. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, que eu tinha toque de fazer exame. Fui fazer exame sem ter nada, não sentia nada. Peguei o Covid em três dias. Deu positivo, eu entrei numa crise depressiva. Comecei a chorar, liguei pro meu... Calma, calma, calma. O que você tá sentindo ruim? Pois não tô sentindo nada. Você consegue sentir cheiro? Consigo. Ou seja, eu somente depois de três... Somente três dias eu soube que eu tinha o Covid. Aí tomei todos os remédios. Aliás, o Pedro, da Prevent Senior, me ajudou muito. O doutor Zé Balos também, uma figura especial. Aliás, quero entrevistar o Zé Balos aqui, porque é um cara que entende muito de Covid e de prevenções. Enfim, em menos de 14 dias eu estava literalmente curado com anticorpos. Enfim, gente, olha, é maravilhoso. Então, que bom que Deus me protegeu. E digo pra vocês, não deixem de se preocupar em se proteger. Porque, eu repito, se você por acaso tiver o Covid, como muitos amigos meus tiveram, felizmente conseguiram sair, a tua cabeça muda. Porque você acha que você pode morrer. É uma situação muito, muito complexa. Ok? Então, cuidem-se. Por favor, em nome de Deus. Tá bom? Não importa se você é agnóstico, se você é judeu, se você é ateu, não importa. Em quem você acreditar, peça pra te proteger. Mas, ele te protege desde que você se preocupe com a sua saúde, como agora eu tô fazendo. Tô sem máscara aqui, mas eu tô aqui em casa e somente com câmera um amigo que estão aqui fazendo a nossa chamada. Os dois são amigos. Domingo, você não é mesmo, meu amigo? Você é minha amiga. Mais ou menos. Bom, é isso aí, gente. Ó, beijo pra vocês. E agora, o nosso Béu Sabe Esquita. Os dedinhos, os dedinhos. E lá, e lá, e lá, e é. Ah, ah, ah. E lá, e lá, e lá, e é. Ah, ah, ah. Os dedinhos, os dedinhos. Ok, pessoal. Senhoras e senhores, buenas noches. Oi, como bem, bisquitinha. Aqui está Xuxinha e a Eliana. Um abraço a todo mundo. Oi, querida amiga. Tudo bem com você? Que legal, né, gente? Porção. Chega aqui, ó. Leva lá, leva lá. Não é... Pega com carinho, tá? Olha aí. Vai. Ah, gente. Quem é que não gosta dos brinquedinhos de outras décadas, né? Fala a verdade. Eu adoro colecionadores e pessoas que acabam vendendo brinquedos, né, gente? Olha aqui, ó. Gente do céu, isso aqui era maravilhoso. Olha, eu não sei nem o que dizer, né? Quem é que não lembra? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Dá uma... Ai, meu Deus do céu. Como é que é o nome aqui mesmo? Aqui, onde é que eu estou mesmo? Porque eu já vim aqui. Collecting Toys. Seja bem-vindo. Gente, eu vim aqui... Eu te conheço. Quanto é pessoal de casa? Quando eu vim aqui? Quase uns 15 anos, 12 anos? Por aí. Por aí. Dá para ver? Mais de uma década. Mais de uma década, né? Mais de uma década. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Não tinha tanta coisa como você tem. Não, está apertado, viu? Chega mais para cá e dá um resumo para a gente. Por que que você começou a ser colecionista de brinquedos e por que que hoje virou uma fábrica de brinquedos? Uma fábrica, uma loja de brinquedos antigos? A verdade, a única intenção foi ressuscitar uma lembrança gostosa. É verdade. Eu passei ando numa feira de antiguidade lá no final dos anos 90, encontrei um brinquedo que eu vou te mostrar já já. Vai lá, pega lá. Pega. O primeiro brinquedo seu? É, o primeiro da coleção. Ah! O primeiro dessa coleção aqui. Ai, deixa eu ver, cara, que louco. Só soltar ele. Puta que ouvido, cara. Tem um pouco de poeira que é para provar a antiguidade. Olha, isso aqui de que década que é? Isso é dos anos 60. Segura aqui, segura aqui. Limpa a mãozinha. Quanto? Ah, tá. Obrigado. Com a carteira. Ah, não era a carteira? Cara, isso aqui é maravilhoso. Que ano que é isso aqui? Sabe quando os dedos? A produção dele foi em 1965, 1966. Olha, que bravo. Esse aqui foi o teu primeiro? Foi. Porque qual a história? Eu vou numa feira de antiguidade, bato o olho nesse brinquedo e lembrei que eu tinha tido ele na infância. Ah, era muito legal, né? E você sabe que no nosso tempo, apesar de você ser bem mais jovem do que eu... Ah, eu tenho 61, tá louco? Se é 61, eu sou 65. Tá com 65? Não, não, 65 anos. Não, eu tenho 61 anos de idade. 61. Você não tem 65? Não, eu tenho 55. Então não enche o saco. Mas é uma década. Bom, isso aqui você tá vendendo também? Não, isso é da coleção. Isso é da coleção. Porque aqui tem a loja, tem a parte da coleção. Deixa eu guardar daí. Cara, posso fazer uma coisa? Olha, eu vou começar aqui mostrando pra vocês. É que tem tanta coisa. Eu vou começar por aqui com as bonecas, né? Vamos mostrar as bonecas. Olha as bonecas antigas que ele tem aqui. Cuidado aqui, aqui tá meio difícil. Anda você ali na frente. Aqui tá tudo apertado. Não é possível que eu sou pequenininho. Eu tô vendo que você é pequenininho. Ó, cara pequenininho. Gente, dá uma olhadinha. Eu só vou abrir pra cá. Ai, nossa, eu sei quem é. Sabe? Eu sei quem é. Olha isso aqui, ó. Essa daqui é uma loira linda. Ó, eu vou pôr aqui, ó. Põe aqui, primeiro essa daqui, ó. Querem saber quem que é? Vandeca, acertinho? Perfeito. Vandeleia. Gente, o céu, ela deve ter esse boneca. Deve ter, né? Ela deve ter, né? Com certeza, né? E aqui, quem que é? Otávio Carlos. Otávio Carlos. Olha isso aqui. Década do quê? De 70? 60. 60? Jovem guarda, né? Jovem guarda. Inspiração da jovem guarda. Nossa senhora, gente. Isso aqui tá me chamando a atenção. Essa boneca aqui, eu tô assustado. Assustou essa? Isso aqui é assustente. Isso aqui é de 1.800 e quanto? Isso é interessante, Otávio. O que que você pode notar? O começo da indústria de brinquedos, ela faz o quê? O material, vai... Matéria-prima disponível. O que que é esse material aqui? Isso é o chamado massa. Massa? Massa. Pesado, né? É. O que isso aqui? Isso era o choro dela, mas com a idade, com o problema na coluna, artrosa, atriz, veio e foi soltando. O que era o choro? Você apertava aqui? É. Isso aqui é de que década, que era? Isso é dos anos 50, início dos anos 50. Não era nem nascido, já tinha bonequinha aqui. Agora, eu não sei, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos abrir aqui? Você quer abrir aqui pra pessoa de casa ver? Pode. Gente, olha aqui, ó. Dá uma olhadinha o que tem aqui. Eu tô vendo. Tem coisas muito antigas aqui. Olha essa boneca aqui, ó. Você viu? Chorinho negro. Parece uma... Olha, muito... Olha, isso aqui, o que que... Ih, já fez cocô? Não, não seja indiscreto. Verdade. Ah, não, essa aqui, olha a perninha. Olha como era feito. Era tudo muito técnico, né, cara? Esse horário pode ir no artístico. Ó, ó. Cara, ele funciona aqui, né? Bom, vamos mostrar aqui mais, gente. Olha, nossa, isso aqui também é antigo demais. Olha aqui, de que década é essa daqui? Segura aí, gente. Vai guardando aqui. Essa aqui é de que década? Essa já é anos 40. Você tá brincando, rapaz. Olha. Você vê que ela já se ressente. É linda, é uma peça... E mexe o olho? Não, não mexe, não. É uma peça que dorme, né? Na hora que você deita ela... Ah, olha aqui, olha aqui. Na hora que deita, ela fecha o olhinho. Fecha o olhinho. Uma curiosidade, essa daqui, se quem quiser comprar, vai pagar quanto? Essa é uma peça que gira em torno de... Pela condição dela, tá? Seria em torno de R$ 1.500. Olha aí, quem quer comprar, não. Você que é colecionista aí, não. Guarda, vai com o pão no cantinho que você tem muita coisa aqui. Não, esse Mickey aqui tá feio pra porra. Que... O que que é isso aqui? E é um Mickey Mouse, hein, mesmo. Mas que Mickey mais... Agora, o detalhe dele é a idade. Quanto nós deve ter? Ele tem 70 anos. Ah, você tá de brincadeira. É mais velho que nós dois, quase. Esse aqui também é mais de R$ 1.500? Não, não. Esse já cai bem menos. Cai bem menos, né? Esse aqui cai uns R$ 500? R$ 500,00. R$ 500,00. Pô, isso aqui é maravilhoso. Gente, vai aguardando aí. Só só eu tô vendo aqui. Puta que bicho feio pra porra. Olha, é o pica-pau? É o pica-pau. É o cara mais engraçado. Aqui eu não sei fazer. Olha que coisa mais louca. Deixa eu te mostrar um especial inspirado na Ieda Maria Vargas. Ah, aquela Miss Brasil. Que ano foi ela, Miss? Também final dos anos 50 e início dos anos 60, né? Foi inspirada nela? É. Cara, que loucura. Muito legal. Gostei aqui. Bom, gente, o que mais? Aqui em cima tem menores, né? São Misses. Isso é um grande sucesso até hoje, né? Tem até a Mônica ali antiga, não? A Mônica, Cebolinha, Cascão. Vamos ver pra cá. Vamos ver. Oi. Tem Mônica com capa de chuva. Essa Mônica aqui é de que década aqui é? Dos anos 80. Dos anos 80. Oi, Mônica, tudo bem? Um capa de chuva. Também. É a mesma coletão. Vocês querem ver eu com a Mônica, a Cebolinha? Bom, eu vou pôr. Põe a cena, põe a cena. Dá uma olhadinha só. Vamos dançar, tá? Sim. Sim. Pera aí, não acabou. Tá fácil, hein? Virou. 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 Pera aí, pá, pá. Cascão. Cascão. Quando vira, vira pra cá e põe vira pra lá. Combinado? Tá vendo? Você acha que isso é o quê? Então vamos lá. Pá, pá, pá. Pá. Pá, pá, pá. Virou. Pá, pá, pá. Virou. Virou. Pá, pá, pá. Aê! Aê! Quero avisar ao Luciano Huck que aqui está ela. Vem. Ó. Quem é? Quem é? Ó aqui a perna, ó. A manchinha da perna aqui. Olha aqui, ó. Ei, Angélica, lindinha. Muito incrível, né? Essa aqui é a Angélica, maravilhosa. Vai, segura aí também a Angélica aqui. E aqui, o que temos aqui? Tem tanta coisa aqui, né, rapaz? Miss Universo. Também, a Ieda Maria Brás, só com a roupa típica do Rio Grande do Sul. Muito legal. Otávio, isso aqui é uma curiosidade. Você lembra da cesta amaral de Natal? Não, eu não lembro, não. Não lembra? Que década que é isso? Que década que é isso? Era ela também? É, ela vinha dentro da cesta amaral, eram os presentes. Tinha o Pelé. Isso aqui também era antigo, hein? É. Olha isso aqui. Era o Pelé que era... E aquilo que eu estava te falando, qual que era o material da produção na época? Anos 40 era madeira. Nossa senhora. Anos 50 começa a introduzir o metal, a lata. Muito legal, mas vamos postar tudo aqui para você. Em 1960, 1970, o plástico. Olha isso aqui, mas que coisa mais louca isso aqui. É o Popeye, né? Claro, todo mundo conhece Popeye. Mais bonecas, mais brinquedinhos. Gente, que louco isso aqui. Olha, eu... Ah, isso aqui é... Putz, isso aqui é o Vida. Era o Mug. O Mug. O Mug, gente. Quem tem aí... Putz, isso é da minha época. É. Era o Mug. E o Fusimonal, né? Sumiu o personagem. Quem criou foi o Fusimonal? Não foi ele o criador, mas... Mas não é esse aqui original, né? Ele era o garoto de propaganda, né? Não é original isso aqui, não. É, é original da época. Putz, parece que era diferente, cara. É que tinha vários tamanhos, né? É, né? Olha só, gente. Tá vendo tudo isso aqui? Rapaz, é tudo coisa antiga, tudo coisa... Olha aqui os personagens. Tem até lata de... Olha, nossa senhora. Que amor de Deus. Star Trek. Original também, né? Olha isso. Dá uma olhadinha aqui em cima. Ó, quem quiser comprar. Olha aí. Aliás, a Estrela existe ainda, não? Existe, Otávio. Existe, sim. Eu lembro que eu morava em Guarulhos, e a fábrica da Estrela... Você tinha ela lá, né? Ficava ali na Dutra, né? Isso, o Parque Novo Mundo, né? E eu passava, eu era moleque, eu passava no Fusquinha 64. Eu nasci em 59. É. Fusquinha 64, 65, do meu tio Carlito, o Fusquinha Verde. Passava ali na Dutra, e o meu pai falava, ah, ali é a Estrela. Eu achava que ali tínhamos brinquedos. Quer dizer, tinha, né? Tinha, né? Ah, era o meu sonho, era ir pra lá. Mas, enfim... Ela foi a grande, a grande empresa de brinquedos do Brasil, né? Gente, é inacreditável que teve coisa antiga aqui, viu? Nossa senhora, isso aqui... Isso aqui tá meio antigo, hein? É, isso é bem antigo. Olha, cara, tudo aqui até meio que funciona mais ou menos, mas tudo bem, né? Bom... Olha o bolso aí, vai te catar, rapaz! Que puta, que bolso! Eu já mostrei o bolso, seu Zé Ruela! Vai! Vai te catar, rapaz! O cara quase me matou do coração agora. Olha aqui, ó, o coisinho aqui. Gente, o... Essa é a sua praia aqui. Nossa, isso aqui era legal. Eu tinha esses aqui. Esse aqui eu tinha. Olha os carrinhos antigos aqui. Tudo isso aqui é teu, né? Tudo à venda, né? É, tem tudo no meio. Olha aí, Gugu! Saudade de você, meu querido amigo. Vou pôr aqui. Deixa eu ver aqui. Opa! Um aí, mas, mas, mas... O que é que é isso? Fazer o show do milhão! Oh, mas... Segura aí. Nossa senhora! Qual é a música? Aê! Qual é a música? Olha aqui, o senhor... Bonitão, o senhor vê. Cara, olha isso aqui, roda, roda. Olha isso aqui, velho, roda, roda. Putz, é que ouvida isso aqui é demais. Boa noite, Cinderela. Olha, que ano que é isso aqui, velho? Isso é ano 60, é. Putz, isso aqui eu vou... Acho que eu vou dar pro Silvio Santos de presente pra ele. Olha, ano 60? Deixa eu ver aqui. Gente, eu não sei nem se o Silvio tem isso aqui. Era bem inspirado no programa de televisão, né? Claro, ó, abriu aqui. Ah, é o que é isso aqui. Ah, você sabe de... Opa, segura aqui pra mim. Você sabe de quem são esses desenhos aqui, não? Não, eu não tenho nem ideia. Pega ali, pega ali. Isso aqui é do meu grande amigo, Eli Barbosa. Opa, tá caindo tudo ali, as palavras aqui. Os coelhos estão caindo aqui. Olha, Eli Barbosa que faz os desenhos aqui. É mesmo? É, eu trabalhei com ele. Uma graça, né? Olha, olha aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. Que bonitinho. Você viu os peões como eram? Olha, gente. Caiu aqui, ó. Põe aqui os peões. Não, não, isso aí não é daí. Isso aqui é daqui de cima. Aí, põe aí em cima. Cara, muito legal isso aqui. É. Isso aqui eu vou ter que levar, vou fazer um desconto bom, vou pagar aí uns... Quanto que é isso aqui? R$1.400, você falou? R$1.500. Ah, vou pagar pra ele cenzinho, tá tudo certo. Tá bom, é. Ah, pô, só pra você guardar. Tem o Pelézinho aqui também? Olha, o Pelé tá aqui também. Pelé é bom. Pelé é bom, né? Cara, muito legal isso aqui. Bom, vamos lá. A Eliana tinha uma coleção muito bonita. A Eliana, olha a Eliana aqui. E o gostoso de um brinquedo antigo, isso aqui é anos 90. É. E o fato de ele estar lacrado. É, é verdade. Isso aqui é baratinho, isso aqui custa R$4.000,00, R$50,00. Por aí. Pra você, por aí. Vai. Se fosse pra alguém. Vou dar pra Eliana. Se fosse pra Corintianos, antes de São Paulinho, você sabe disso. Dá pra Eliana. Vou levar pra... Todos os jogos aqui que você tem. Muita coisa. Gente, não dá pra mostrar tudo, porque se eu puxar isso aqui, cai tudo. Olha o que tem de jogo. Ayrton Senna aqui, tá melhor? Olha isso aqui, ó. Tem. Tem jogos de terra. Ayrton Senna. Tem uns caminhões. Olha isso. Olha que loucura. Detetive. Cara, que loucura isso aqui. Olha. Esse bicho que... Cara, que coisa... Aqui tem jogo. Aqui dá pra reviver a lembrança. Aqui você vende tudo. Os jogos também não são caros, né? Não, jogo não. É proporcional a um jogo atual, vai. É, olha aqui. De tabuleiro. Olha aí, meus amigos, minhas amigas. Uma dica especial pra você que, neste momento, está reconstruindo o seu ninho. Já ouviram falar na Mr. Closet, né? Realmente, os caras são muito especiais. Os projetos são lindos pra cuidar da sua casa. Mas, aproveitando a oportunidade, agora que o inverno está chegando, já pensou em trocar as roupas de cama da sua casa? Pois bem, olha o que nós temos aqui da Bitner por Buton. Cama, banho e decoração. Pensa que você dormindo um lençol de 200, 300 e até mil fios. Gente, pra quem não sabe, a Bitner por Buton fica em Brusque, Santa Catarina. E eu repito, a elegância é muito, mas muito especial. Dá uma olhadinha só nessas coxas aqui, entendeu? Nessas toalhas, nesses tapetes. Enfim, tem muita coisa pra você. Até travesseiros também você encontra lá. Parabéns a Bitner por Buton. Vale a pena você reconstruir o seu ninho na sua casa, no seu quarto. É isso aí, pessoal. Meus amigos, há mais ou menos 10, 12 anos eu tentei vender o meu carro e quase fui assaltado, porque naquela época não tinha segurança na compra e na venda do seu carro. Fábio, meu sócio, amigo, nós somos aqui da Carflix. Resumindo, por que nós hoje somos ponto de referência em segurança pra vender e comprar um carro? Segurança é tudo quando você tá comprando um carro usado. Por quê? Muitas vezes você não sabe exatamente o que tem naquele carro, o que é aquele carro, né? Por exemplo, Otávio, quando você vai comprar um carro, será que você consegue, olhando o carro, saber que ele foi batido? De jeito nenhum. Então, como é que começa o nosso processo? Com uma vistoria com mais de 300 itens, em que a gente olha esse carro a fundo, Otávio, a gente vê tudo nele. Você vê o carro, só vem pra nossa plataforma digital, se ele for perfeito. Exato. A gente só aprova o carro que passa nessa nossa vistoria. E muito importante, depois que ele passar na nossa vistoria, ele passa a contar com um ano de garantia. O que você sempre fala, com muita propriedade. Fábio, parabéns, é uma honra. Obrigado, viu, Otávio? Um prazer. Um prazer ter teu sócio. Da Carfrix, que eu repito, é ponto de referência em segurança, na venda e na compra de carros. Olha, ele no nosso site, você vai ficar surpreso com a qualidade dos carros. Carfrix.com.br É isso aí. Muito legal, gente. Dominó. Nossa, acho que eu tive um desse aqui, viu? Esse aqui era da Estrela. Ah, eu tive desse aqui, velho. O gostoso do Dominó era o de madeira, né? É, é isso aí, cara. Olha, ah, quem que não ganhou? Olha o jogo dos palitinhos. Até os palitinhos você tem original aqui. Os primeiros eram de madeira, né? De madeira, né? Muito legal. Primeiro vídeo, nossa, que... Ai, nossa! Você lembra disso? Fio de... Que que é isso, velho? Vamos abrir? Pode. Puta, mas tá fechado aqui, não tá aberto aqui. Não, é facinho, só. Não, gente, olha isso aqui. Nossa, tá na caixa. Tá na caixa original, completinho. Tem que você abrir com carinho, né? Ó, espera um pouquinho, abriu aí. Ó. Telejogo. Nossa Senhora! Olha aqui, velho. Você colocava na televisão, né? É isso? É, você ligava direto na antena da TV. Selecionava o jogo, tênis, futebol, hockey. Cara, e funciona? Eram aqueles dois pauzinhos. Viu que Rádio e Televisão, Rua Santa Virgínia 299, São Paulo. Que coisa louca, né? Cara, que... Bota aqui, isso aqui custa quanto? Um desse em torno de mil reais. Eu ia falar duzentos, eu tô mal de valor. Vamos descer aqui. Você tá desatualizado. Tô desatualizado. Isso aqui vai cair na minha cabeça já, já, gente. Aqui, amor. Agora é só pra passar por aqui. É só pra passar. Todas essas caixas tem pelo menos, Rádio, cem, cento e cinquenta brinquedos em mim. Mas tudo aqui, pô, está comandos de ação. Por que que você tá vendo? Carro de autorama, pera aí. Carro de autorama, velho. Pera aí. Carro de autorama, eu quero saber o que... Eu sabia que ele ia gostar. Vou te mostrar. Não, olha aqui, ó. Mas tá... Ah, o McLaren aqui, ó. McLaren. Tudo catalogado. Pode abrir. Depois você... Depois eu fecho de novo. Depois você fecha. Sem trabalho. Olha como é bem tratado cair no McLaren. Esse aqui, Década, que é? Esse é a coisa atual, assim. Nos anos 2010. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Bonita essa peça. Do Emerson? Esse é Ville Neve, né? Ville Neve, você não tem o do Emerson, não? Não, eu sei que você adora os carrinhos do Emerson. Esse aqui custa quanto? 20? Esse custa 600 reais. Ok, devolvi. Devolvi. Rapaz, dó de ar. Enfim, maravilha. Toda hora. Depois eu arrumo, oitavo. Desculpa aí. Você deve lembrar também. Nossa! Revel. Revel, os títulos de montar. Revel, era pra montar e eu... É. Nossa, meu pai me dava um por um por um a cada três meses. Ah, sim. Era como que era. Olha aqui como é que era. Caraca, velho. Olha isso aqui. Minha turma desmontadinha, né? Meu, que diferente. Como é hoje? Hoje é tudo... Nossa, isso é... Você já compra tudo pronto, né? Isso aqui é bom. Isso aqui custa o quê? 100? Pouco mais. 6 vezes 7 mais. Putz, 700 eu não consigo pagar nada barato aqui. Você tá falando de coisas raras, né? Ah, mas é que eu... Você não encontra, entendeu? Ah, mas é que eu gosto de tudo aqui da Revel. A Revel existe? Existe lá fora. Aqui no Brasil não mais. Aqui é a casa. Acabou. Agora só vem importado. Ai, meu Deus do céu. Quanto é o caminhão Bruno? O que é o caminhão Bruno aqui? Ai, olha aqui. Olha aqui. Os caminhãozinho que ele tem aqui. Olha. Olha aí, ó. Tá lindo. Cara, você é um cara especial. Quanto custa cada caminhãozinho desse? Um torno de 200, velho. O que é isso aqui, velho? Olha isso aqui. Isso é um tanque de controle remoto. Nossa senhora. Aqui tem essa linha. Que década, de 90? É, anos 90. Nossa senhora, isso aqui eu tinha... Ai, cadê? Isso aqui eu tinha também um parecido com esse aqui, gente. Olha. Olha aqui os carrinhos antigos. Olha isso aqui. Ai, quem tem mais de 50 anos tá chorando, né, rapaz? Eu tive alguns desses aqui. Eu não lembro exatamente qual que era. Mas era uma coisa muito parecida com esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Colocava onde mesmo isso aqui? A pilha ia atrás, né? A pilha ia aqui atrás, ó. Colocava a pilha aqui. Certo? Fechava e ia embora. O pessoal tá chorando em casa agora. Oi, Ana Maria, sou eu. Saudoso. Saudoso, cara. Gostava muito dele. E é interessante que esses brinquedos... O que que acontece? Olha, tudo igual aqui, tudo parecido. Você ganhava quantos brinquedos por ano na sua época? Puta, eu, família simples, eu ganhava um por mês. Um por mês não, um por ano. Um por ano. Um por ano, tá louco? Que era comum na nossa época, né? Olha isso aqui. Tem uns 40, 50, 60 anos. Esse aqui é legal. Esse aqui custa quanto? Esse custo quem fez. Puta, que ouvido, né? Como é caro. Caro não. Não é que é caro, eu vou dizer pra vocês uma coisa. É que é o que custa, é o que vale mesmo, né? Olha aí o carrinho. É porque isso aqui é tudo conexão, não? Olha aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. Cara, que louco isso aqui. Olha o detalhe desses brinquedos. Você vai encontrar uma unidade de cada. Não, não vai achar lugar nenhum. Então é isso que faz subir o preço. E essa aqui, feirinha aqui? Feirinha, olha aqui. Mais um joguinho da... Essa feirinha tem uma história legal. Eu até montei ela lá pra você ver. Ah, eu vou lá ver. Ah, eu vi. Nós demos uma pro Ronivon, pra esposa dele. Ah, é? E foi um presente que... Mas é ele que tá aqui? Ela amou. Ela tá montada lá. Olha os carrinhos que tem aqui. Olha aqui. Os carrinhos pequenininhos aqui. Isso aqui é tudo aqueles brindes que tinham de sucrilhos, do posto... Do posto oeste, do Shell. Não pode abrir aqui, não? Pode abrir. O segredo do cofre é nove à direita, três à esquerda, oito... Olha aqui, olha, olha. Isso aqui eu lembro, cara. De onde que era isso aqui mesmo? Ah, eram os chamados brinquedos populares, né? Que vendiam na feirinha. Quero comprar. Quanto custa isso aqui? Eu sei que custa 70, 80 reais. Esse aqui é o paninho, que caralho. Olha, é pequenininho, pô. Cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui eu lembro também. Isso aqui também eu lembro. E isso aqui, cara? Como é que os caras tinham isso aqui? Olha. Mas o que que faz isso aqui, me conta? Pois é, chapinha, né? Mas o que é a fábrica que faz isso aqui? Começou no Japão esse tipo de brinquedo. Isso aqui é o menor brinquedo, custa quanto? Esse aí eu falo pra você que custa em torno de 25, 30 reais. Olha como é barato. Você encontrou alguma coisa barata. Agora esse aí é 50, tá? Esse aqui é 150, acabou de quebrar. Mas enfim, gente, olha, tudo isso aqui faz parte da nossa história. Ai, que cacerola. Você tem tanta coisa aqui. Pô, mas você parece criança, assim. Ah, isso aqui eu lembro. Isso aqui onde é que era mesmo? Onde é que vinha isso aqui? Ah, o Bardal. É, eu lembro do Bardal. Válvula presa. Válvula puta que ouvida. São cinco válvulas presa. Faça o motor bater os pinos. Peraí, isso aqui é o nosso cantor? Ah, o Supla. Ganhei dele, pessoalmente. Ah, ele te deu? Sim. Ah, entendi. Porque já dá pra ele mudar, não. Então ele já tem. Gente, maravilhoso isso aqui. Gostei demais. Gostei demais. Bom, pra finalizar aqui, tem tanta coisa aqui, rapaz. Ih, esse cheiro a r$%&%! Veio aqui também? Veio, veio. Puta, que eu não sabia. Enfio o saco aqui. Isso aqui, olha o Danilo Gentil, como tá ruivo. Danilo Gentil. Olha que loucura. Ah, isso aqui também é novo, né? Isso aqui é novo, né? É, isso é coisa atual. Atual, né? Olha aqui. A gente vem dos amigos, cada um que vem visitar, traz alguma coisa. Você trouxe o quê pra mim? Eu trouxe pra você. Não, pode deixar, não estou falando. Eu trouxe, na verdade, uma minhoca, que é uma minhoca bem legal, né? É, amor, obrigado. Tem 61 anos, mas é um minhocão. Mentira! Isso aqui também tem brinquedinho também? Isso aí, olha aí. Vamos ver. Não, mas não funciona isso aí, né? Não funciona. Ah, você tá de brincadeira comigo, cara. Ele só esqueceu de levar o... Olha lá, ele só deu uma porrada, porque aí encostou, alguém encostou. Ah, lá, deve ter sido alguém da tua equipe, viu? Só pode. Aliás, você trouxe um corintiano aí que eu sei. Ó, ó, vai batendo, mas tudo bem. É porque alguém encostou aqui, ó, tudo torto lá. É, a feirinha que eu te falei. Olha a feirinha aqui, velho. Olha aqui, ó, ó. Cara, que legal isso aqui, viu? E aí, isso aqui também tá com tudo pronto. A bomba? A bomba. Isso é coisa atual, isso aqui é... Isso aqui não vale a pena. Tá agora, não. Mas gostei de tudo aqui. Bom, seguinte, você que tá em casa agora... É, e quiser vender, você achar coisa antiga na sua casa... Ô, ótimo. Oferece pra você que você paga. Certo ou não? Com o maior prazer. É isso aí. Cara, parabéns, obrigado. Collection Toys, é isso? Isso. Collection Toys. Valeu, gente? Estou utilizando e estamos à disposição. Agora, deixa eu ver aqui que eu vou. Agora eu vou negociar com ele, porque agora eu vou ter que negociar. Vamos lá. Agora começa. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti